Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos César. Seja bem-vindo ao site Loto Fácil Premium. Você sabia que é possível jogar na Loto Fácil utilizando uma quantidade maior de dezenas e assim melhorar sua chance de acertos? E que existem vários apostadores profissionais que costumam jogar na loteria utilizando fechamentos matemáticos? A boa notícia é que você também pode aplicar essas mesmas estratégias e métodos para aumentar suas chances de acertos em seus jogos. Esta planilha que peguei como exemplo é uma das que estão no método Loto Fácil Premium. Ela permite que você jogue na Loto Fácil utilizando 17 dezenas. Com este fechamento, caso as 15 dezenas sorteadas estejam entre suas 17 escolhidas, você já terá garantido o acerto de pelo menos 14 pontos. E mesmo que não caiam todas as 15 dezenas entre as suas 17 escolhidas, caiam por exemplo 12 dezenas, mesmo assim ainda é possível alcançar premiações menores de 11, 12 ou 13 pontos em seus jogos. Podendo recuperar parte do valor investido. Então, esta é a planilha que utiliza 17 números. É muito fácil de utilizar ela. Nesses quadrantes em amarelo, você vai digitar as suas 17 dezenas preferidas. Vou digitar aqui uma sequência qualquer, apenas para fazer uma demonstração de como funciona a planilha. 18, 21, 22, 23 e 25. Assim que eu preenchi os quadrantes em amarelo, logo abaixo, a minha sequência de jogos foi formada. Então, este fechamento utiliza 8 jogos apenas. É uma quantidade muito pouca de volantes. É um fechamento bastante econômico, mas mesmo assim é bastante poderoso. Logo ao lado, aqui eu posso verificar cada jogo, qual foi a premiação que ele atingiu, quantos pontos que cada jogo fez. Eu digitei aqui nesse campo em azul, um resultado de um concurso qualquer. Você pode digitar o resultado do concurso que você for jogar para conferir os seus jogos. É o mesmo procedimento. Você vai digitando aqui o resultado do concurso e automaticamente a torneira vai calculando e verificando, analisando qual foi a sua quantidade de acertos. Observe aqui nessa parte direita, que aqui ele mostra a quantidade de pontos que foram gerados e acertados. Com 11 pontos não teve nenhum volante, com 12 pontos nenhum, mas com 13 tiveram 6 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos com 13 pontos, com valor de premiação total de R$ 120,00. E aqui, neste caso, ele acertou 2 volantes com 14 pontos. Aqui, no jogo 2 e no jogo 8. Mas por que ele acertou 14 pontos? Porque preencheu esta condição. Eu escolhi meus 17 números. Aqui embaixo está o resultado do concurso. Então, conforme consta aqui, se os 15 números sorteados estiverem entre os 17 escolhidos, há garantia de acerto de 14 pontos em qualquer um dos 8 volantes. Neste caso aqui, ele preencheu 2 volantes com 14 pontos. Aqui tem uma mensagem de parabéns, porque eu não quis colocar o valor de 14 pontos da premiação, porque ele é um valor variável. Então, assim, a premiação varia. Há concursos que premiam R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, ou valores um pouco mais baixos, como R$ 900. Então, assim, eu achei melhor apenas colocar uma mensagem, parabéns, só para indicar que teve algum cartão com 14 pontos. A mesma ideia é com 15 pontos também. Caso tenha alguma aqui com 15 pontos, ele vai aparecer a mensagem parabéns. Agora, um detalhe interessante dessa planilha, é que você não precisa necessariamente acertar as 15 dezenas do concurso para que tenha cartões premiados. Então, vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Eu vou tirar uma dezena aqui que não caiu no concurso, a dezena 2. Eu vou incluí-la aqui. Perceba que aqui vai mudar. Está 15 dezenas, né? 14. Então, eu escolhi 17 números, teve o concurso. Só que eu preenchi apenas 14 dezenas. Mesmo assim, o sistema gerou premiações. Por exemplo, 12 pontos, teve 6 volantes com 12 pontos, um total de R$ 48,00. E um volante com 13 pontos, R$ 20,00. 14 pontos, um volante. Então, parabéns. Então, somados aqui são 68, mais o acerto de 14 pontos, algo em torno de mil e poucos reais. Vamos dizer, né? Bom, agora, vamos imaginar que eu tenha acertado apenas 13 dezenas das 15 sorteadas, né? Agora, perceba que mesmo eu acertando 13 dezenas das 15 sorteadas, o sistema gerou premiações. Então, aqui, ele acertou 5 volantes com 11 pontos, total de R$ 20,00. Dois volantes com 12 pontos, R$ 16,00. E um com pontuação de 13 pontos, R$ 20,00. Não acertou nenhum com 14, nenhum com 15. Então, total de R$ 56,00. Considerando que são gerados apenas 8 jogos, então, para acertar R$ 56,00, realmente já é uma... Nesse caso aqui, realmente teve lucro. Então, neste exemplo aqui, teve um lucro de R$ 40,00. Considerando que a premiação foi de R$ 56,00, os seus 8 jogos deram R$ 16,00. Então, o que sobrou, na verdade, de lucro aqui foi de R$ 40,00. Agora, vai mais um teste, mais um exemplo. Vamos imaginar que teve a premiação de 12 dezenas. Então, vou incluir a dezena 8 aqui, que não está no resultado do concurso. 12 dezenas. Observe. Três volantes com 11 pontos. Um, dois, três. E um volante com 12 pontos. O último jogo. O jogo 8. Total de R$ 8,00. Então, R$ 20,00. Considerando que a aposta deu R$ 16,00, e a quantidade de acertos totais aqui deu R$ 20,00, bom, pelo menos já é um... É pouca coisa, mas pelo menos já é um lucro de R$ 4,00. Você não saiu em desvantagem. Então, assim, você fazer oito jogos e gerar, realmente, sair no lucro, como é este exemplo, então, realmente é uma grande vantagem. Agora, mesmo que... Aqui está. O sistema... Se você acertar pelo menos 12 das 15 sorteadas, o sistema, pelas condições que constam, ele permite você obter premiações. Agora, se você já acertar 11 dezenas, 11 dezenas, é possível acertar premiações, mas não é uma garantia. Tá? Só para deixar claro. Posso até fazer um teste aqui. Quer ver? Eu vou tirar essa dezena 11 e vou colocar a dezena 10. Ó. 11. Você acertou 11 dezenas do estado do concurso. Eu incluí a dezena 10. A dezena 10 não foi sorteada. Então, aqui. Bom, nesse caso, acabou ainda acertando um cartão com 11 pontos. Deu para recuperar uma parte do valor investido, que foi R$16,00, né? Mas, assim, com 11 pontos, não é garantia. Pode ser o caso de ter preenchido 11 dezenas e não ter tido nenhuma pontuação de nenhum volante premiado. Tá? Só para deixar claro. Mas, assim, isso só prova que utilizar fechamentos matemáticos é a melhor forma, é a forma mais inteligente de você apostar na loteria, de você jogar na loteria. E no método Lotofácil Premium há mais planilhas para você testar, para você jogar. E no método que você pode usar mais planilhas que você vai fazer. E no método não é garantia. E no método é uma estratégia. E no método é a forma mais inteligente. E aí